Fala pessoal, trazendo aqui o papinho para dar a primeira volta comigo né Porque ele ficou no período de muda de pena no antigo dom né Aí enxugou, tá comigo agora, mas faz um tempinho já que ele não dá a sua primeira volta né Sua primeira campeada né, tô trazendo ele no mato aqui, vamos ver como é que vai se sair né Vamos ver se ele vai cantar bem, vai cantar muito Vou colocar ele ali na seca né E vamos ver se ele vai cantar né Fala pessoal, trouxe aqui o papo capim né Ó, pra primeira campeada comigo né, fazia muito tempo que ele não campeava já né Que ele tava no antigo dono, aí teve uma muda também Mas essa é a primeira vez que eu tô trazendo ele né Depois de muito tempo, mas ele não decepcionou não né Não sei se dá pra ser ouvido aí, tá cantando sem parar mesmo Fazer algumas filmagens com ele Primeiro eu coloquei ele um pouco longe né Não quis esperar ver se ele cantava de gaula na mão não Trouxe ele pra um pouco longe, tô deixando ele tá cantando muito bem né Fazer uns vídeos aí agora, ele cantando E aí, pessoal, decepcionou não, não viu, ele? Desse que eu coloquei aí na seca tá dando um canto atrás do outro Então... ... ... ...